Música 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 Acabando! Acabando! Não vou deixar de poupar minha casa Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia em Itália Vamos retomar um pouco minha vida Porque ainda estamos na segunda semana e o jet lag, o cambio horário, me tem assim Me tem noqueado, ou seja, eu normalmente, vocês sabem que me levanto às 6, 7 da manhã, tranquila Hoje me levanto às 8, tenho que estar em trabalho às 21h30, não sei, já vou tarde Hoje tenho a Chini em casa, mas o que sei e tenho seguro é que hoje vou retomar o jean Porque há chismes que sempre dentro da minha bolsa do jean, churrosa, por certo Primeiro que tudo, o conjunto do dia é este de aqui, estou enamorada de estas licras de Shein Vou estar colocando com esses topecitos, um pullover, porque eu no sei, não me sinto como como que cómoda, assim como de muito desnuda, em Cuba sim, aqui em Itália não, então me llevo sempre um pullover, por suposto, eu tenho heredado todos os pullovers de Shein Minhas ferramentas, meus guantes, que por cierto, destruí os guantes em Cuba Porque como os gimnasios em Cuba estão como que muito oxidados e tem barras de grasa E minha abuela dándole cepillo a aqueles guantes, se destruyeron, tem que comprar um pão de guantes novo Vendas e minhas ferramentas para trabalhar Minhas ferramentas e minhas ferramentas Eu uso como pre-workout a creatina, eu uso esta de aqui Ehm... o que sí noto é que quando dejo de tomarla, há como um cambio em meu corpo, ou seja, me sinto mais débil Está como que o humor me afecta, não sei, se é por a creatina ou depois se é por minha tiroides, pero bueno Minha borrachita de Shein Não tenho uma dúvida, caballero Eu visto em muitos vlogs de Youtube, em Tik Tok, que as chicas, que na América, as chicas assim, é só uma dúvida, não porque nada Van ao gimnasio e depois se passam o dia, salem do gimnasio, fazem mil coisas, desde a casa, salem do dia, vão para aqui, vão para lá, vão para cá E depois na noite, ou por a tarde, ou se vão sair, se bañam Aqui, por exemplo, é obrigatoriamente, sí ou sí, não sei, como costumbre tem, ir ao gimnasio e depois Eu vou bañar rápido Dime e deixame saber nos comentários aqui embaixo, se em seu país fazem assim, apenas saem do gimnasio, te bañas e depois continuas o dia? Ou saem do gimnasio e com a mesma roupa e os mesmos sapatos e todos, continuas o dia e depois, depois, te bañas Esta é a pinta de hoje, hoje não tenho muito deseado de me colocar tacones e andar muito chuchu, não sei Também E baguinho, e baguinho, e baguinho ao YouTube E baguinho ao YouTube Eeee! Que belo como canta aquele meu парge next alltså! E onde te prendeste tanto? Nosyk das cores Perfum Por isso eu te digo que não toques minhas coisas, meu amor, me has metido o perfume no pie Não, não toques minhas coisas, por favor As coisas de cristal são rindo Ah, muito bem, bravo Não, não, isso não é pra jogar Ok, assim ficou tudo isso Este é o Outfit O dia do dia Me mudou porque o outro não gostava, não sei Este é o make-up, o dia que usas estas tintas te vai acordar de mim Ou te vai cagar em mim, uma das duas Mas crei-me, te vai pensar em mim Isso sim Isso vale Agora sim eu vou ir Agora sim vou ir Vamos a ir um rato na oficina Porque toca, toca Então, vamos lá 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 Esta de aqui Esta de aqui é a nova poststation Quero dizer que estou muito mais cómoda aqui Porque como veem, pois Não há ninguém E o computador vai super bem também Para criar meus vídeos e para trabalhar e demais Então, vamos lá De boa maneira, vou sair um pouco ganando Vamos lá Que pasó? Eu tinha que ir ao gimnasio, mas eu não fui Porque não tenho ganas Echini me prometeu De levarmos hoje a Paulo Sarpi E a verdade é que tenho muito deseo de ir por lá E comer um pouco de coisa asiática E tudo, que extrañei muito Estando em Cuba Então agora vou fazer uma mini pausa de almoço Às 3 da tarde, que esta é a hora que mais ou menos Eu almoço sempre E depois nos preparamos E despertamos aos chinos para irmos para lá A ver, me estou mudando um momento Como para dar um refresh ao outfit e ao make-up E irme um pouco mais cómoda Quero ponerme um par de tênis blancos E me estava provando este vestido de aqui Não sei, ponerme o pelo como assim para cima E aí vai Que queres? Não sei Vamos perguntar ao papi Mas, grosamente, não sei como ao chininho gostou O peinado que queria Me saiu de uma Ok, que pensa? Ou seja, não sei Não sei Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.